MÚSICA 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 M videogame MIND Moi je suis la solution à l'intérif M Je meかった不會 Je me dis Eu sou que dou-me o sentido! Eu dou-me muito sentido. O problema de ir à Europa, ir à Assyria, é um problema para mim. Se quiser entrar no mundo, eu te dou-mei. Você tem que ir à Europa. Eu tenho certeza que a sua cabeça, mas não é que a sua cabeça. Você tem que ir à Europa. Você tem que ir à Europa. Você tem que ir à Europa. Tem uma palavra que dizia que tem que percabeça, é que não é que tem que percabeça. Você tem que perguntar. Não, não. Porque você está com certeza. Não! Como você disse? Mestre, não tem que confundir as coisas. Eu não tenho medo de pedir para o homem que alguém está morto de sua família. Eu também. Eu não tenho que pedir para as mulheres que eu quero pedir. Eu só pra dar o honnur para você. Eu te dou e é e é só isso. Você está arrêtando por alguém e você não sabe a pessoa que está arrêtando. E você não conhece, eu já conheço a pessoa que está arrêtando. Você não sabe a pessoa que está arrêtando. Você veio ao meu bureau e disse, olha o senhor, eu te dou a licença. É uma carta, é uma carta. Se você prende o número que você dá, tudo é resolu. Você tem um problema de dossiê, não é? Você tem um problema de dossiê, o dossiê será resolu. O dossiê será resolu. Se você prende o número. Você lhe chama, senhor e me dá uma licença. Você vai me dar um trabalho e dinheiro. Senhor, eu te dou um problema de dossiê será resolu. Você entende, você tem um trabalho e dinheiro. Você me dá um trabalho e dinheiro. Quando eu te dou uma carta, você vai me dar um problema. Você tem um trabalho entre as mãos. Não há algum lugar, não há alguém a atuar, tem apenas a carta. Quando você prende essa carta, você me chama e você me chama. Você vai te dar o trabalho. 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 Você prende essa carta e você me chama. Você está compreendo? Você não pode fazer isso assim. Eu te disse que o problema de seu dossiê é entre mim mesmo. Não há alguém que deixe sua vida. Tem alguém que deixe sua vida. Você precisa resolver esse problema. Você entendeu isso? Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer dinheiro. Você não tem que fazer dinheiro. Se você tem que fazer dinheiro, prensa-se a carta. Você não tem que fazer dinheiro. Você não tem que fazer dinheiro. Você não tem que fazer dinheiro. Uma vez que ela saiu, ela meleva. A vontade de me acompanhar e falar sobre isso. Eu, meu irmão, não me lembro de tudo o tempo. E ela conheceu tudo o que ela me faz. Ela não me faz com todos os vocabularios. Eu fico com certeza que a gente tem que a gente com um brilhante a gente.. A gente tem que rebaixar, nenhuma vez. Mas eu que sempre que eu fico com esse trabalho prazer e não costumar a gente insights marcadores. Você percebe que a gente tem que fazer uma coisa brilhante. Você pode ter um agente de pouca em cada mês. Você pode ter uma provisão de quantas provisões. Você tem uma conta na banca e tudo. Então, você não disse que você não quer que você tenha um filho? Porque você tem que não tenha um filho que você tenha um filho que você tenha um filho que você tenha um filho de Atika. Bem, quero saber... Os G.S. anos... Os Quangena nini... Os Bakeno não gostava de lá?! Faleiro... Eu fui copiados para que... A mim... O meu nome é silla... Eu quemo o meu nome na comunidade de Londres... ylgande-se dele! Então você falou... Você sabe que o lugar em mil o reservo de casa, você sabe que o seteiro de casa ou seja o cão ou seja o ele que um jogo a batido, Quando a criança, ela mandou o telefone. Antes de Londros, ela disse que ela queria. Ela mandou o meu telefone, meu fru. Ela mandou o telefone. Ela mandou o telefone. Ela mandou o telefone. Ela mandou o telefone aqui. Coisas graves, meu fru. A mandou a me chamar de mãe. Você disse que Amanda disse que ela estava pronta para confirmar. E mesmo isso, ela disse que ela disse que ela disse que ela disse. E por tanto, você não tem que ter uma culpa. Você não tem que ter uma culpa. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, você não tem que ter uma culpa de Amanda. É tanto que eu toque a um problema. Então, como eu te lembrasse... Se você me cair, eu não entendi... Não entende. Se você está entendendo bem, na primeira vez, os obseques... Não se perdeu o mandato. Então... Eu não entendi... Não se cair, eu tenho que me sustentar, Eu não entendi. Não entendi. Porque ela é maitrise. Agora em casa. Eu estou atrasada. Mas quando eu tenho isso. Hoje eu cheguei a finalização. Já não era meu frere. Quando eu falo meu irmão. Tudo mesmo. Eu te juro que você não passou a meu irmão meu irmão e meu irmão. Super, que tu me trouvas com um jovem grande filho. Eu tornei meu irmão e o seu irmão imposto. Quem viu meu irmão? Mas a título de exemplo, eu acho que esse mandato é só um portável Você tem que que o portável se torna com a cis-vígóarta, ou alguém se torna com a cis-vígóarta Você tem que que o portab é só quando você pode-se virar mesmo Então, ok Meu filho, você já está comprando a sua filha que eles estão aqui Com o banco, s'est fruto não dá pra sair Teni que te recebe a ouvir Eu que não estamos a fraquecer o risco para manter a doença. Mas você tem que ser forte a doença. Está bem, meu frio. Você vai se sentir muito fome? Não, eu não vou se sentir, mas eu faço a sua própria, mas eu não sei como isso. Você vai se sentir mais eu não sei como isso. Meu frio. Você vai se sentir bem? Se sentir bem bem, se sentir bem. Meu frio, eu estou fazendo o essencial. Eu vou te dizer que... Que você vai nos dizer... Que você vai te dizer... Que você vai nos considerar que você vai nos ensinar. Se você vai nos ensinar, que você vai nos ensinar, Ou você vai nos ensinar. Eu vou te dizer que saibamos. Eu vou te dar prazer e ir prazer. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Se você quiser, você pode me ajudar a te 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 Não esquece, não esquece. Não esquece. Você pode deixar o nosso interrum. Não esquece, não esquece que você não esquece. Não esquece que você não esquece. O seu interrum é no seu meio, você não esquece. Você não esquece, mas o seu coração, não sei. Você entendeu que você não é sempre que você não esquece. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é que está indo afastar? Por favor, me ajuda a me ajudar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.